Muito, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Estamos chegando, estamos chegando a Agraal, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Aí é a Agraal, Ribeirão Preto. Acabei de chegar agora, daqui a pouquinho vou pegar o almoço, eles estão com os viajantes, é só para viajantes, é liberado aí, só para viajantes. Eles perguntam de onde está vindo e ganha aí o Marmitex, é o Filomeno? Eu estou aqui na sombra porque o sol está escaldante. Pois é, o sol está escaldante, né? O sol está muito forte. Pois é, estamos aqui em Ribeirão Preto. Estamos aqui em Ribeirão Preto. É aqui na Agraal de Ribeirão Preto. Chão! Chão! Pois é, gigante! A área aqui é bem grande, né? Chão! Tchau!